No Compre Bem é mais barato! Fim de semana, favorita no Atacarejo, Compre Bem! Olá, ouvinte da Rádio Estúdio! Estamos aqui no Compre Bem, passando as ofertas do Hotfut Grangeiro. Cebola, hoje, R$ 2,99. Tomate longa-vida, R$ 6,95. Batata rosa, R$ 3,99. Morango cabutiá, R$ 2,35. Banana caturra, R$ 3,89. Milho bandeja, com 3 unidades, R$ 4,99. Ovos vermelhos e brancos, com 20 unidades, R$ 11,95. Final de semana favorito, também nós temos uma promoção no setor do açougue. Linguiça troscana, R$ 15,90 o quilo. Tem carne suína costela, R$ 18,90 o quilo. Tem também carré suíno, R$ 12,90 o quilo. No setor da mercearia, eu tenho massa roberta, R$ 1,99, o pacote de meio quilo. Tem o requeijão tradicional, Santa Casa, de 400 gramas, R$ 9,90. Sabão em pó, urca, de 4 quilos, R$ 15,99. Leite condensado, Tirol, R$ 394 gramas, por R$ 13,99. Refrigerante Guaraná, 3 litros, R$ 8,99. Cerveja, brema, latão, 473 ml, R$ 4,09. E tem o papel higiênico, tendo ali, R$ 19,59. Então, o nosso horário de atendimento amanhã é estendido, das 8 da manhã até as 8 da noite. No domingo, das 8 e meia da manhã até o meio-dia, das 14 horas até as 19 horas. E tá sempre do seu lado, aqui você economiza muito mais melhores ofertas do dia.